O edifício mais emblemático de Nova York está de iluminação nova. A agulha do Empire State Building ganhou 1.200 projetores de LED. A mudança é a mais importante no arranha-céu desde sua inauguração em 1931. O novo sistema utiliza 73% a menos de energia do que o anterior, uma economia considerável. Mas esta não foi a principal razão da reforma. Fiquei impressionado em 2004, quando viajei para a China com a turma do meu filho. Vamos a Hong Kong e Xangai, observei o panorama e os arranha-céus. Quando voltei para Nova York, disse a mim mesmo que estávamos ultrapassados. Não só o Empire State Building, mas todos os prédios de Nova York. A famosa agulha, imortalizada em vários filmes, entre eles King Kong, passou a ser iluminada em 1956. 20 anos depois foram introduzidas as cores, mas em cada troca era preciso modificar os enormes projetores dos anos 70. Agora a gama de combinações é quase inesgotável e tudo é controlado por computador. O Empire State Building é sem dúvida o prédio de escritórios mais conhecido do mundo. Na cidade, é o arranha-céu mais visível. À noite, suas luzes têm um significado. Não representam apenas o edifício, mas sim Nova York. Um símbolo que se atualiza para acompanhar a vida agitada dos nova-iorquinos.